E aí E aí E aí E aí E aí Vai, faz isso, né? Que surpresa, né? É, vai, tá? Começou! Começa agora o quê, hein? Quero ouvir, hein? Por um MTV! Tchá, tchá, tchá! Não sei, desde quando a gente tem plateia? É... Que são essas pessoas? Eu não sei... Estão ganhando o quê? É, você acha que a gente vai convencer 50 pessoas a assistir esse programa aqui? Na boa Nem a sua família é tão grande assim E olha que ela é grande aí É... Não viriam também, só se der sem lanche Rapper gay dá as costas pro preconceito no pavilhão 9 E enviado americano põe em governo afegão de 4 Notícias, fatos e vem cá vocês querem ver o Beto dançando o pinto do meu pai só com essa linda toquinha de onça na cabeça? É... Vamos lá? Isso... Vamos lá, batendo... Ai, não sei, não é muito o seu tamanho Tchá, tchá, tchá! Música Música Boa noite! Boa noite, feliz dia da mutação secundária Tô morrendo de curiosidade pra saber qual é a sua E o Furo MTV começa dedicado a você Que adora falar mal do Brasil Dizendo que isso aqui só tem roubalheira Só que os políticos não prestam Então olha, não é só aqui não, viu? Político é igual em todo o planeta Na Inglaterra, com seus 700 anos de parlamentarismo Diversos políticos foram denunciados Por usar verbas extrasalariais E auxílio moradia de forma irregular Como pra reformar piscina Pagar comida pra cachorro DVD pornô, que tudinhos, né? Coisas necessárias pra gente Bem parecido com aqui no Brasil Uma semelhança, eu achei O que muda, na verdade, é a consequência Lá a série de escândalos fez como que o presidente da Câmara dos Comuns Michael Martin Renunciasse ao cargo Isso que ele nem estava envolvido nas irregularidades Mesmo assim, pediu pra sair Pra manter a unidade da casa E alguém aqui ouviu o presidente da Câmara Michel Temer ou o presidente do Senado José Sainé falarem em renúncia Depois da pilha de escândalos Envolvendo mansão, castelo Jatinho, passagem, não! Ficaram quietinhos Pensando, ah, mais cedo ou mais tarde Eles vão esquecer Lá os ingressos reagiram de outra forma Centenas de pessoas foram até a porta do escritório dos parlamentares reclamar Milhares mandaram e-mails, cartas Teve até um cara que jogou uma pedra na vidraça do escritório de um parlamentar Não que eu queira encorajar ninguém a fazer isso Não, brincadeira Mas ainda mais é que aqui Quem vai pagar a conta é a gente mesmo Mas lá o povo acompanha a vida do político E se ele vacilar A pessoa tira o tomba da cadeira e manda e-mail Divulga pros conhecidos Se mobiliza Sabe? É importante Por isso lá os políticos não conseguem se lixar Pra opinião pública Porque ela existe e incomoda Tanto que o primeiro-ministro já anunciou Que vai substituir o auxílio-moradia Por uma ajuda no financiamento de imóvel E vai criar um organismo independente Pra regular todos os gás Enquanto aqui todo mundo ficou olhando pra cima Assobiando Não vai ter Ih, assobiu Lembra o que mesmo? Música, né? E um rapper de Los Angeles Tá causando polêmica nos Estados Unidos Com dois discos lançados Deadly É homossexual assumido E tem composições nervosas Que falam sobre preconceito racial e sexual Não que o furo tenha algo Contra o homossexual Fazendo rap Pelo contrário, viu? Não, nada contra A sua música mais controversa É Suck My Gun Que é um tapa na cara Porque soca uma coisa muito bruta De gangsta rappers Como 50 Cent e Dr. Dre Deadly já tá influenciando Outros rappers gays pelo mundo A usarem suas rimas contra o preconceito Até aqui no Brasil Onde o empresário do MV Bill Já pensa em lançar um grupo de rap gay Olha Ou seja, a loucomia vai voltar E vou entender Não que a gente tenha algo contra Inclusive tem até amigos que gostam E eu trato eles bem É Mas um VJ aqui da MTV Que se acha mano No rap Só porque fala Tá louco Descolou pra gente Uma demo do primeiro rapper gay brasileiro Que aliás frequenta a clínica de depilação dele São amigos Não que a gente tenha algo contra Pelo contrário Somos totalmente aberto Somos aberto É Bento é aberto Obrigado A touca dele era de onça Não vamos dar uma bisolinha E chegou a hora da nossa catraca das notícias Já não Perda da virgindade Gerudei notícias O programa mais você O programa mais você Massuscitou a personagem Loura Maria Versão feminina e fofoqueira do Louros José A direção do programa não gostou nada do retorno da mascote Mas pelo menos eles puderam reaproveitar a peruca de um outro quadro do programa Good morning people Good morning boy Wake up girl Sabe o que eles podiam fazer? Podiam chamar Naná Para que passeia a Loura Maria Que não parece uma Ana Maria Braga Que engoliu o louro e está inchada Mas tem os cabelinhos da Ana Maria Fala Loura Acorda Imagina Eu ia assistir Falaram que ela vai cuspir uma pena a qualquer momento O mágico Sandro Pedroso O namorado de Suzana Vieira Foi confirmado no elenco de Viver a Vida Novela Nova novela Manoel Carlos Então recadinho pra você Pentele o chinho de cabelos coloridos Com máquina gritando aqui na porta da MTV Você está pedindo emprego em um lugar errado Porque se você tem menos de 18 anos Achou seu piru na lixeira Você tem que conhecer Suzana Vieira Que entra na novela das 8, Mirim Sai daqui da porta E a batalha do Estatuto da Criança e do Adolescente Pra tirar a Maísa do Ar Por exploração do trabalho infantil continua Mas a apresentadora Mirim não precisa ficar preocupada Se depender da semelhança física Em 2030 ela pode ser a queridinha de um outro programa de televisão Olha e daqui a pouco o Dani Calabresa faz algo estupidamente engraçado É, vai meter a mão na tua cara Arrancar o teu dente e fazer alguma coisa Essa agressividade sua vem da onde? O que você me dá a função? O que você promete que eu vou fazer uma coisa? Não sei se eu vou fazer O que você vai ser o meu estado de espírito no próximo bloco? E o Furo MTV está de volta Pra você que perdeu o controle remoto E deixou nesse canal, né? E um ex-enviado americano está cotado Pra ser o presidente executivo do Afeganistão O presidente afegão Hamid Karzai Estuda contratar Zalmay Kalizad É isso, não sei, tomara que seja Embaixador dos Estados Unidos Na era Bush do país A notícia é polêmica Já que mais de 4 mil soldados americanos Se preparam pra desembarcar do país Pra lutar contra tropas talibãs E se um enviado americano vai ser presidente do Afeganistão Enquanto o couro só come Só um nome estaria apto pro carro, hein? Temos uma missão pra você Ser presidente, topa? Tem passagem aérea grátis Ele vai mudar o Afeganistão a bala Vai revolucionar o sistema penitenciário O transporte aéreo Idoso paga meia! Vai mudar o transporte público O saneamento básico O metrô Ele vai levar o povo no colo O que ele pensa que é? O Lula O Lula faria piada Nessas eleições Afecão vota 3 Amo 3 Celebridade Você deve conhecer a modelo Isabelle Fontana Aquela que também é famosa por aparecer no VMB Cometendo um pequeno erro de concordância Estamos aqui muito felizes Estamos aqui muito felizes Pois é Agora ela cometeu uma outra gafa e caiu nas garras do leão Aí vem a dúvida Foi nas garras do leão lobo? Que era apresentador de fofoca? Ou foi nas garras do leão clone desempregado do ratinho? Que tinha umas meninas dançando Ah não Foi num dos leões mais perigosos de todos O leão da Receita Federal A modelo foi atuada em mais de 6 milhões de reais por ter sonegado o imposto de renda E logo depois que ela soube da multa Ela vomitou Mas não foi por causa do rumo na conta não Porque ela tinha comido um brigadeiro E aí precisava desfilar Poxa gente O único lugar que a menina pode engordar é na conta bancária Nem isso o físico deixa né Coitado Foram apenas alguns milhões A vida é injusta né Beto? É Persegue algumas pessoas É tipo eu Mas eu ouvi falar que quando soube da autuação Ela disse Nós não estamos muito felizes com a notícia Hora do nosso giro de notícias Um esqueleto de quase 47 milhões de anos Encontrado na Alemanha pode ser o parente mais distante dos primatas Agora não sei qual é a grande surpresa né Dessa descoberta Já que existem humanos vivos de mais de 47 milhões de anos Não sei se estão vivos, empalhados Mas falam com a gente O Zé Sardinei parece ter mais de 50 milhões de anos Verdade Não parece não? É E não tem escândalo que faça essa espécie ser extinta Suzana Vieira, Maria Braga Tem mais gente também Vera Fischer Ai o pai do Michael Douglas aquele Que aí tá tão A sensação que vai cair um braço a qualquer momento Nasceram na época que o dinossauro deu alô Existe assim Na liga de futebol sueca Martin Mutumba Inovou com o drible do Saci O lance não é só polêmico pelo ridículo não É talvez também a primeira vez Que um dos nossos Um dos passos dos Backstreet Boys Foi usado de forma totalmente heterossexual E Jesus Luz fez uma rápida aparição Ao lado de Luiza Bruner Numa festa no Rio de Janeiro Que gerou uma série de fofocas Poxa gente Que saco Vamos deixar o menino em paz Afinal de contas Ele também é filho de Deus Jesus Jesus Que bom hein Olha o furo MTV vai ficando por aqui hein E Alberto Borges você ganhou o nosso bolão hein A Emma Winehouse foi internada novamente esse mês hein É só passar aqui na MTV e retirar o seu prêmio viu Um dos órgãos dela que nós arrancamos É o modus usado da Dani Calabres Não vou dar minhas coisas Tem cheiro de pêssego Tem mesmo Às vezes eu vou no banheiro É a minha essência O meu sovaquinho solta baunilha É tu vendo Quando eu to dormindo eu sonho isso O meu sovaquinho solta baunilha